É meus amigos, o pessoal do grupo está desesperado, estamos desesperados pela falta dos eventos Dos encontros de carro, só esse mês estava previsto para ter 5 eventos, 5 encontros esse mês E todos cancelados, então o pessoal está desesperado, o pessoal do grupo estava conversando ontem Combinando de fazer um encontro, vamos fazer um encontro, todo mundo de máscara Todo mundo de máscara, bota o carro a 1 metro e meio um do outro Cada um fica com sua cadeirinha sentado a 2 metros de distância Vamos fazer o grupo, tem que fazer, tem que fazer esse evento aí que está brabo, o pessoal está desesperado Foram cancelados uns 5 por aí, mas também aguardem Porque quando voltar, quando voltar vai vir tudo assim, um atrás do outro Vários finais de semana vai vir, vai ter evento aí, quando tudo der certo, acabar essa crise aí Então vamos voltar aí com os eventos Porque o pessoal está desesperado, não adianta fazer clandestino encerrado É só aguardar, a gente aguarda e vai vir vários eventos bons O bom é que vai ter um evento atrás do outro Então tendo um evento atrás do outro, vai ter vários vídeos aí Vídeos toda hora E eu vou fazer o possível para tentar ir no máximo Tem que coincidir o meu trabalho com os dias e horário do evento que vai voltar aí Então está aí, pessoal desesperado, quem gosta de carro, está preso em casa Não tem lugar nenhum para ir, não tem nada o que fazer Mas a princípio é preservar vidas, entendeu? Então... Aguardar Aguardar que vai ter evento bom Tem um aqui, tem um evento que vai ser num estádio de futebol Então já podemos esperar que o evento vai ser top Vai encher, vai lotar Rua vazia Ninguém na rua, somente o necessário, quem precisa ir trabalhar A noite é até perigoso estar andando nessa situação porque está muito deserto a rua Então a noite é... Já não pode sair, né? Quem precisa sair para ir para o trabalho Ou fazer alguma coisa com emergência ou urgência Tome cuidado que a noite a rua está muito deserta Seja aqui na rua Eu vou parar o vídeo aqui Mas quando tiver Numa Via mais Mais lenta Com ando em para Eu vou mostrar aqui para vocês Como o câmbio Desse carro aqui é bom Em relação a Troca de marcha aqui O trambulador muito curtinho O trambulador E ele aceita Tranquilão De Primeira para terceira De terceira para quinta Aceita muito tranquilo Então eu vou Mostrar para vocês aqui Quando eu puder Estar numa Numa via mais devagar Dá para botar Andar com ele De sexta Para quarta Para segunda De segunda Para quarta Para sexta Ficar pulando marcha Que ele aceita Perfeitamente Tranquilo Tá bom Tá bom meus amigos Vou parar aqui Daqui a pouco eu volto Aqui ó meus amigos Vou sair aqui ó Mostrar como que esse câmbio aqui É curtinho E é bom Eu vou sair pulando Primeira, terceira e quinta Ó Vou sair pulando Primeira, terceira e quinta Primeira Terceira ó Terceira Quinta Aí Tranquilaço Tranquilaço Vou dar uma parada aqui Que não tá vindo cá Rapidinho ó Vou jogar a segunda Devagar ó Vamos lá Segunda Quarta Quarta Aí Vou jogar a sexta Sexta Aí Esse câmbio desse carro Dá pra pular Ficar pulando Ele é muito O trambulador dele É muito curtinho E a A marcha É uma do lado da outra Uma muito perto da outra Quando você tá passando uma Tipo assim De segunda pra terceira Parece que na metade do caminho Do trajeto ali Do trambulador A terceira suga Quando você tá jogando a quarta Num caminho ali ó Na linha ali Da passagem De terceira pra quarta A próxima marcha Ela suga Esse câmbio é muito bom Ele é bom Porque ele é curtinho Eu gosto dele Que é uma marcha Muito próxima da outra Aqui E dá pra fazer a troca Primeira Terceira Quinta Segunda Quarta Sexta Dá pra sair assim Entendeu?